Esse projeto cujo autor nem está mais entre nós é a manutenção de uma injustiça implacável, é a manutenção de uma injustiça inaceitável. As mulheres policiais de todas as áreas, as rotobiárias federais, as policiais federais, as policiais do DF e apenas do Brasil, 12 PMs têm isonomia de aposentadoria com as demais mulheres brasileiras. As demais PMs do resto dos estados também são discriminadas, isso é uma equilomínia. As mulheres policiais também dão a luz, as mulheres policiais também amamentam, as mulheres policiais também tem tudo a jornada. Saem da rua, na frente do tiro e vão fazer o reforço escolar com seus filhos, vão fazer a batalha pela instrução superior, vão fazer a participação no sindicato. E mais tarde tem que chegar em casa, xerozinha, para ainda enfrentar a concorrência.